Fala cabaços e cabaços, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo da Carvalho e estou com esses cabaços aqui ó Justamente pra que moleque cara? Pra fazer aqui um desafio aqui num travinho Vai ser o seguinte, três times, gol de ouro, ou seja, é um gol Vou formar meu time aqui ó, vai eu e o Tetel Escolhe logo um jogador, rápido, rápido, agora Um jogador caro Quem aceita o jogador? Diretamente da Champions League Não acredito Thiago Gilbão, sabia Então o Mike Suel vai jogar com um cabacinho aqui ó É o seguinte, pra ser justo, cada capitão, eu quero esse capitão Vamos lá, cadê? E tu? Eu sou o melhor Vai ser o capitão, a gente vai tirar aqui ó, o cara ou coroa Sim O primeiro que sair já tá na final, é só um jogo, já tá na final, bora, bora Um, dois, três, cara ou coroa? Não, esse não É Vai jogar o meu time, eu e o Tetel contra o time do Mike Suel e o Cabacinho aqui, gol de ouro E lá vem ele O Brasil para, para assistir essa grande semifinal da Liga dos Campeões Aí tá os jogadores Olha aí, a habitagem aparecendo aí É o jogador aí Galera, o jogo vai ser o dos melhores do mundo Uma competição Cabacos versus Juventus Se é Juventus, não sei É o... É o Mois Decide É o Mois Decide Bora, 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 bora Bora Tem pé, pera, pera Tem pé, pera Tem pé, pera O juiz vai autorizar o hábito Pra lá, pra lá Juiz vai autorizar o hábito O hábito vai autorizar Sim Bora, 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 bora Sim, pô, bora Bora, bora, bora Que fica com a bola O juiz já deu a bola Vai começar a grande partida Ali tá o Daniel ali, zagueiro Aí pareceu o Enro ali O Enzo Parece ali o Maxwell E o hábito ali, foguinho Autoriza o hábito Mexe na bola O Maxwell pega na bola Tem que dar a investição Toca a bola ali Daniel domina a bola Erra pra esquerda Tenta fazer um drible Ixi, se enrolou com a bola toda ali Vai pressionando ali a zaga Tem um, tentou dar um lençol ali Dominou o Maxwell Levando a bola Tá um drible Faz um giro Ele faz de gracinha ali Ih, deu a bola Vai fazer o gol de ouro Quase, sai do meio, juiz O juiz tá atrapalhando aí Bora, Tateu Bora, Tateu Faz gol, faz gol Pra fora É esse que eu tenho ali Pro time da Juventus Vai o gol Passo perto Juiz é parado demais Bora, bora Bora, juiz Dá a diversão Torcedor, torcedor Tira, tira, torcedor Adverte ele com palavras, Foguinho Esse juiz é todo atrapalhado A gente vai atacar Bora Bora, dois minutos de nada O jogo tá de cumpade Foz no nome Foz no nome, Tateu Foz no nome, Tateu Fala firme Ei, Tateu Falei, Tateu Foz no nome, Tateu Esse cara é uma fera, é uma besta enjaulada Vai fechando o Ronaldo A marcação em cima dele Ele vai pra cima É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti Senta aí pra assistir E aí o Cristiano Ronaldo O time reage É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti Ele pediu a revisão do VAR Ele vai ver Valeu, valeu Boa, 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 boa Fecha atenção, viu Estão tentando meter a mão na gente O árbitro tem que meter a mão Olha O time do Cabasso Futebol Clube Não consegue sair do seu campo Pelo drible Tocou Lá vai o time do Juventus Cristiano Ronaldo Tocou bonito Olha o lance Olha o lance Que lindo lance Que lindo lance O Cabasso Futebol Clube não está conseguindo se encontrar Vai Vai Cristiano Ronaldo Que dança é essa Cristiano Olha, deu o gol A bola tinha saído Não saiu a bola Librou bonito Que toque de bola Ele é de outro planeta Vai, vai Não foi não É juiz 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 Só tem doido Valeu, valeu, valeu Justo, justo, justo Bora, bateu Lá vai o Juventus Tentando Olha o lindo lance Não foi lance não Lá vai o Cristiano Ronaldo Cristiano Tentando passar Bonito Escanteio Dentro do gol é pênalti Dentro do gol é pênalti Meu goleiro Saiu não, sai não Acabou Que lindo lance Faz tetel Faz teu nome Saiu Filma aqui Opa Tetel Vai Não Aqui ó Não tô indo nacional Vou virar de empiranga Nossa Pênalti Pênalti Quero pênalti Eu quero pênalti Ó Ó Epa Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai Ficou com a bola Vai, Cabalho Vai, Cabalho Tá o narrador, Montense Vai Inicia aí, tá o narrador Cabalho Fala o time de vocês É É É o Corinthians não Barcelona Cabalho Barcelona, vai Final Final Vai foguinho Chega Pera esse negócio aí Isso É É É É Tá bom Tá bom Tá bom Ah não Ah não Não se vai você não Isso aí vai vão Ó, cê falta Boa, nego Não, não Não, não Cê falta aí, juiz Cê falta Cê falta Aí ó Cê falta Cê falta aí, Cê falta aí, juiz Ara, profissionais Tá logo amarelo, logo amarelo Tá logo amarelo O professor aí não fala nada nisso, professor Ele é mudo, é? Sai, foguinho Passa, foguinho Foguinho é merdão Aí, pessoal Calma, calma Calma, calma Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai daí, gente É travessi É outro Foi não, saiu, caiu É, caiu 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 Ele O homem Uma máquina Uma besta enjaulada Com ódio Aí, ó Estão chorando aqui, ó Estão chorando Infelizmente O time deles jogaram melhor, né É A gente sabia que seria um jogo difícil É Mas eles estavam focados, né Vinha de uma vitória Nós também, né Saímos do grupo em primeiro lugar Sabíamos que No primeiro jogo Eles tinham perdido pra gente E Esse jogo aí Foi um jogo difícil Mas eles mereceram, né Mérito pra eles, né Nós Perdemos, né Mas é assim mesmo É levantar É focar na próxima competição, né Que vem aí Queremos agradecer, né Essa torcida aí que nos apoiou É, aqui é a palavra do campeão Vem, capitão Bora lá É campeão Palavra do Tetéu Vou deixar meu capitão Tetéu falar aqui Fala aí, Tetéu Essa vitória aí foi importante Rapazes, essa vitória aqui foi muito boa Aqueles caras ali são ruins É ruim, é ruim É o campeão É campeão Vou levar outra vez aqui, ó Vai lá Ah Paula Tá Kay Vai lá fazer Tchau 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 E aí